Veja por que você nunca deve ir pra escola? Se você vai pra escola, você tem que acordar cedo. Quando você acorda cedo, você fica cansado. Quando fica cansado, você dorme na aula. Se você dorme na aula, você vai pra diretoria. Quando vai pra diretoria, você leva suspensão. Se você é suspenso, sua mãe tem que ir na escola. Se sua mãe tem que ir na escola, ela te bota de castigo. Quando fica de castigo, você não pode sair de casa. Se você não sai de casa, você não pode encontrar seus amigos. Aí você fica sozinho. Se você fica muito sozinha, você fica triste. Quando você fica triste, você chora. Se você chora, vai machucar os seus olhos. E se você machuca os olhos, tem que ir no médico. Quando tem que ir no médico, sai muito caro. E quando uma coisa é cara, você fica sem dinheiro. Se você ficar sem dinheiro, não pode comprar comida. Quando você não tem comida, você fica passando fome. Se você passa fome, você morre. Por isso, nunca vá pra escola.